Quatro carros coloridos! Hoje os quatro carros estão construindo uma cidade com blocos. Isso vai ser uma torre! Oh, o carro preto destruiu tudo! Cuidado! Ele é um piloto descuidado. Oh, olha aí! Ele teve um acidente. Ele está preso sob os blocos. Carros, venham para resgatá-lo! Ele não pode sair sozinho! Vocês podem ajudá-lo? Os carros bonzinhos estão removendo os blocos. Um por um. Mas há muitos blocos. Vamos chamar veículos grandes. Este é um trator. E este é um guindaste. Vocês podem nos ajudar? Então vamos! O guindaste pode facilmente levantar vigas pesadas. O trator remove rapidamente os blocos. E os quatro carros ajudam. O carro preto está salvo! Agora prometa que você conduzirá com cuidado. Você promete? Agora vamos construir a cidade juntos. Jesus! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto